O que vocês querem comigo, seus seres inferiores? Eu espero que seja sobre uma grande estátua de ouro em minha homenagem. Muito pelo contrário, Troll. Nós da vizinhança queremos saber por que você mudou a placa com o nome da rua para Rua Poderoso Troll? Agora a rua se chama Poderoso Troll? Já estava na hora de fazerem isso. Ninguém fez isso. Você que fez. Eu não fiz nada. Fazer isso ia me deixar muito cansado. Além disso, eu já devia imaginar que a vadia da Rosia ia ficar com inveja no dia em que mudassem o nome da rua para o meu grandioso nome. Inveja? Inveja de que Troll? Tá na cara pra todo mundo aqui que foi você que fez essa merda e mandou o Jorge colocar. Isso é uma grande mentira, Rosia. Além disso, vocês não têm provas disso. Temos sim. O Jorge nos contou. Aquele bobo calimbarudo não tem jeito mesmo. Pelo menos todos aqui concordam que a rua se chamar Poderoso Troll foi uma excelente ideia, não é verdade? Que bando de seres inferiores invejosos. Puta que pariu. O Jorge nos atöttester tentou. E aí E aí E aí Obrigado.